Se tem uma tecnologia que está ficando cada vez mais padrão nas câmeras de 2018 e 2019 é a tecnologia dos sensores retroiluminados. E hoje eu vim trazer para vocês as principais diferenças do sensor retroiluminado para o sensor que tem iluminação frontal e explicar um pouquinho do que é essa tecnologia que hoje em dia já está sendo padrão na maior parte das câmeras de alta performance. Bom, a grande pioneira nesse tipo de sensor foi a Sony. Ela criou os primeiros sensores retroiluminados no mercado. Logo após ela, a Samsung e a Toshiba também vêm investindo bastante nessa tecnologia. O sensor BSI, ou Backside Illumination, inverte o posicionamento dos circuitos do sensor CMOS. Esse tipo de tecnologia garante que uma maior quantidade de luz atinja a área de captação de luz, melhorando assim a qualidade da imagem e diminuindo a quantidade de ruído em fotos com baixa iluminação. O sensor BSI também tem um custo de produção bem menor, o que acaba gerando um preço mais justo por ele. Olhando essas duas figuras, a gente tem um melhor compreendimento de como os dois tipos de sensores funcionam. O sensor com iluminação frontal tem uma camada de filamentos de alumínio antes da luz chegar aos fotos diodos. Parte da luz vai bloqueada ou refletida de volta por esses filamentos. Já no sensor retroiluminado, as microlentes ficam numa superfície aplanada e entregam a luz diretamente aos fotos diodos. Sem a interferência dos filamentos, a sensibilidade da luz é bem maior e a performance geral é bem melhorada. Sem contar que no sensor retroiluminado é utilizado filamentos de cobre, que tem uma velocidade de leitura muito mais rápida. Nos sensores retroiluminados, você consegue ter muito mais qualidade em fotos e em filmagens em situações de baixa luz, já que o ruído é bem reduzido, aparecendo apenas em situações extremas, com o ISO bem alto mesmo. Então se você trabalha com condições baixas de luz ou quer ter o mínimo de ruído possível nas suas fotografias, é bom estar procurando por esse tipo de câmera que tem um sensor retroiluminado. E aí, curtiu esse vídeo? Então não deixe de curtir e comentar e se inscrever no nosso canal também, para nunca perder nenhum tipo de atualização. Não se esqueça também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança,